O CBN Campo Grande desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, está destacando a saúde, principalmente em relação ao coronavírus, o novo coronavírus, que teve ontem, nessa quarta-feira, um caso confirmado no Brasil, é o de um homem de 61 anos em São Paulo, houve ali uma série de repercussões, orientações do Ministério da Saúde, e também nessa quarta-feira houve um caso suspeito confirmado em Ponta Porã, trata-se de um jovem de 24 anos que está em isolamento, está sendo observado, exames estão sendo feitos, inclusive é aguardado para hoje o resultado do LACEM, o Laboratório Central de Campo Grande, que pode confirmar ou pode descartar o coronavírus nesse jovem de 24 anos. E está aqui com a gente no estúdio do CBN Campo Grande, o Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Rezende. Secretário, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Ginez, bom dia, Ingrid Rocha, bom dia a todos vocês da equipe CBN, é um enorme privilégio também poder estar aqui, ao mesmo tempo dar conta do caminho que a Secretaria de Estado de Saúde está tomando, em relação não só ao coronavírus, também sobre as outras, sobre as arboviroses, que hoje é uma das preocupações muito grandes aqui no Mato Lula do Sul, principalmente relacionada à dengue. Vamos começar exclusivamente por esse caso de Ponta Porã, que vamos destacar bem, é um caso suspeito, né, que está sendo monitorado, o rapaz continua internado, sendo observado. Agora, o que mudou do ponto de vista de protocolo público da Secretaria, do ponto de vista de protocolo médico no Estado, com esse caso suspeito, agora aqui no Estado? Nós estamos bastante sintonizados, eu acho e posso dizer que é uma sintonia muito fina entre o Ministério da Saúde, os 27 secretários estaduais de saúde, de todas as unidades da federação, os secretários municipais de saúde, através do CONACEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, no sentido de podermos empreender todas as ações referentes ao coronavírus. Aqui no Mato Grosso do Sul, exemplo do que aconteceu nas outras unidades da federação, nós criamos um centro de operações, de operações de emergência, chamado COE, que reúne especialistas na área para definir as ações e, ao mesmo tempo, fazer o monitoramento dessas ações e também as estratégias para poder enfrentar a possibilidade do coronavírus chegar aqui e nós estejamos preparados. Para tanto, temos feito reuniões de rotina, feito várias conversas e, ao mesmo tempo, divulgando através de material, fazendo conferências, orientando desde os secretários municipais de saúde, mas, principalmente, os secretários de fronteira, já que nós temos uma fronteira muito grande, Mato Grosso do Sul, uma fronteira seca, com o vizinho do país paraguai e com a Bolívia e, logicamente, a gente sabe que o transitar entre os irmãos paraguaios e também entre pessoas provenientes de várias partes do mundo é muito comum na nossa fronteira. Então, nós estamos encaminhando todas as informações e estou sentindo cada vez mais robusto o sistema de saúde que tem dado as respostas efetivas e o caso de Ponta Porã, apesar de o rapaz ser um rapaz que levou muito na comédia o caso dele, mas ele ficou internado e isolado, simplesmente porque fez também várias piadas na rede social e nós precisamos entender que o caso do coronavírus é um caso de saúde pública e saúde pública é coletiva, então fizemos com que houvesse a internação dele no hospital em Ponta Porã e todos os procedimentos foram tomados e nós teremos agora às 12 horas a primeira triagem através da técnica RT-PCR feita aqui no LACEN para oito tipos de testagem de vírus de infecções respiratórias do trato superior. Então, após essa triagem, nós também já vamos encaminhar hoje o material para o laboratório de referência, que é o Adolfo Lutz, lá em São Paulo, está sendo encaminhada uma amostragem e acredito que vamos tão logo de negativo, eu acredito que esse caso vai ser negativo, já que ele se encontra nesse momento com a sintomatologia bastante pênue, ou seja, muito fraca, ou seja, já está muito bem, inclusive está afebril, acredito que ele poderá ter alta e fizemos a internação dele porque nós não tínhamos, inclusive, segurança que ele ficaria na internação domiciliar e sendo responsável por ficar sendo monitorado. Até para contextualizar a fala do secretário, ele é um jovem de 24 anos e chegou para a gente também essa informação de que nas redes sociais ele acabou fazendo algumas brincadeiras, que ele estava bem, que ele não entendia o motivo, ele é um produtor de vídeo, tem fotos dele na Tailândia, fotos na China. Inclusive há fotos lá na província. Exato. De Wuhan. Na cidade de Wuhan, na província de... Agora, assim, como que a secretaria avalia esse posicionamento do próprio paciente minimizando a situação? Sim, a gente entende que em saúde pública a gente precisa de olhar o coletivo, por isso é que o cidadão teve que ficar internado e nós, inclusive, fizemos todos os encaminhamentos para que ele pudesse, já que em primeiro momento se negava, inclusive, a colher os exames necessários. Então, depois que falamos e o convencemos para que ele fizesse toda essa triagem, já que nós temos a preocupação com o coletivo. Ele veio, ficou 14 dias na Tailândia, teve escala em Pequim e teve sintomatologia. Então, é caso, foi catalogado como suspeito devido à regra que existe, ou seja, as condicionantes que colocam ele como um caso suspeito. E nós fizemos todo esse procedimento para poder salvaguardar a saúde de toda a população do Mato Grosso do Sul. Secretário, na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor destacou que a preocupação no momento, a maior preocupação era dengue, não coronavírus. Com essa confirmação no Brasil, isso se alterou, teve alguma alteração em relação a isso? Ora, o Ministério da Saúde, logicamente, vai fazer algumas correções junto com os secretários. Temos aí meios de poder, a todo momento, estarmos sintonizados com o Ministério, a todo momento, se encaminham algumas diretrizes, mas, no conjunto, está sendo bem conduzido, e acredito que o ministro Luiz Henrique Mandita, para nosso orgulho, está tendo unanimidade dos secretários estaduais, dos secretários municipais, a equipe dele tem sido verdadeiramente muito pródiga em dar todas as respostas que os secretários estaduais e os secretários municipais estão cobrando. Acredito que nós estamos saindo do Mato Grosso do Sul com a representação do ministro, está sendo muito mais forte com esse episódio, tendo à frente o ministro Luiz Henrique Mandita. O senhor disse que existe já um centro para trocar informações, para analisar, para fazer todo esse bastidor, até para dar suporte de informação para os municípios. Com base nisso, muda alguma coisa? Por exemplo, fronteira, algum protocolo específico em aeroportos ou rodoviárias? Como que a secretaria avalia esse momento? Nós tivemos contato e temos uma colaboração muito próxima da SEJUSP, ou seja, o secretário, doutor Carlinhos, me permita chamá-lo assim? Carlos Videira. Carlos Vieira, lá de Dourados, inclusive é nosso conterrâneo lá da cidade, e hoje está na secretaria, tem sido um apoiador em contexto. Todo o aparato da segurança está colaborando, não só na questão do coronavírus, mas na questão da dengue também. Temos um contato com a Anvisa muito estreito, com a vigilância, não só em portos e aeroportos, principalmente em relação à fronteira. E todo o material está sendo encaminhado em uma constante troca de informações com as secretarias, principalmente a Secretaria de Saúde de Punta Porã, que é o município mais próximo aqui da fronteira, e o município de Corumbá, inclusive com o apoio do próprio Ministério da Saúde. Já teve equipe do Ministério da Saúde que vem aqui discutir DENG, mas que não deixa também de discutir, nesse momento, o coronavírus. E essa semana nós vamos receber, essa semana em Doura, ou seja, a próxima semana, nós vamos receber também mais uma equipe do Ministério da Saúde e vamos lá em Corumbá. Secretário, a gente vai fazer uma pausa agora, para um intervalo. Na sequência, a gente quer saber um pouquinho mais sobre essa visita de novos técnicos do Ministério da Saúde aqui, e também o que muda, e se os postos e hospitais de Mato Grosso do Sul estão já preparados para uma possível epidemia de coronavírus. Até já, peço que fique aqui com a gente. Estamos de volta com o CBN Campo Grande. Hoje estamos aqui entrevistando o secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende. Falamos agora há pouco sobre o caso suspeito que está sendo monitorado de um jovem de 24 anos em Ponta Porã, suspeito de coronavírus. Ele está, segundo informações do secretário, ainda internado, em isolamento, mas ele passa bem, está com um quadro mais leve, ainda bem. Secretário, o senhor disse um pouquinho antes da nossa interrupção, de que representantes do Ministério da Saúde estarão de novo em Mato Grosso do Sul na semana que vem. O que eles vêm fazer aqui? Nós vamos discutir a questão da dengue, principalmente em cidades que nos preocupam muito e uma das cidades que hoje tem nos incomodado é Corumbá. Então vamos lá fazer uma discussão com todas as autoridades sanitárias lá de Corumbá e, logicamente, verificarmos qual tipo de correção que nós podemos ter para podermos enfrentar essa que é a principal preocupação hoje da saúde pública do Estado. Era isso que eu ia te perguntar, secretário. A gente vê aí um clamor, uma preocupação até generalizada em relação ao novo coronavírus. Para a Secretaria Estadual de Saúde, hoje, o que mais preocupa? A dengue, que infelizmente já matou 12 pessoas, ou a confirmação desse caso suspeito e esse crescimento do novo coronavírus com um caso também confirmado agora no Brasil? Olha, me preocupa todos os eventos na saúde pública, mas se eu vou colocar isso em uma ordem, hoje a dengue é o que mais incomoda. Nós, no último boletim, já temos 12 mortes, tem outros casos sendo investigados e que pode acrescer esse número, fazer com que ele cresça ainda mais. E, com apenas dois meses, nós podemos superar em 50% dos casos de mortes acontecidos no ano passado. E me parece que há uma certa omissão da população e, ao mesmo tempo, uma falta de zelo com a sua própria saúde. Eu faço aqui mais um apelo dos inúmeros que eu tenho feito. Vamos cuidar da nossa moradia, vamos cuidar do nosso quintal, vamos cuidar da nossa casa, verificar as caras, verificar onde que haja recipiente que possa fazer com que haja proliferação do mosquito da dengue. Eu espero e torço e acredito que o caso de Ponta Porã, o caso de suspeita de Ponta Porã vai ser negativo, mas vamos também estar monitorando a possibilidade de outros casos surgirem. A gente sabe muito que vai chegar. Já tem um caso no Brasil, já há outros casos de investigação. Nesse mundo que a gente vive hoje, as relações comerciais, as viagens internacionais são muito comuns. Falando abertamente, secretário, não tem como segurar. Não tem como segurar. Nós só temos que tomar todas as precauções para que elas possam chegar, e quando chegar, que estejamos todos preparados e ela possa ser menos grave, no sentido, como a gente vê hoje, acontecer no norte da Itália. Lembrando recentemente dos casos de gripe H1N1, que também passamos por esse temor todo, e teve mortes também, houve mortes também, enfim. E eu acredito, estou bastante compromissado em fazer todos os enfrentamentos. Minha equipe tem dado todas as respostas, e acredito que ao chegar aqui, nós vamos estar preparados para poder fazer esse enfrentamento. Secretário, em caso de suspeita, onde a gente deve ir? Nós, pode, qualquer unidade de saúde, nós estamos orientando para que as pessoas procurem as unidades de saúde, e na unidade de saúde, que procure o centro de referência. Nós temos aqui, aqui em Campo Grande, o centro de resposta rápida, que as pessoas podem acessar, ou seja, que os profissionais da saúde podem acessar. Já temos o hospital de referência, que vai, caso haja casos comprovados, que é o hospital universitário, e estamos preparando toda a logística para, caso chegue em outras cidades, tenhamos também os hospitais de referência no interior. E máscaras e álcool gel, já são recomendados? Sim, nós estamos, inclusive, fazendo o processo de estatório em caráter emergencial, estamos comprando todos os insumos para fazer a distribuição, e, logicamente, os municípios também estão fazendo, e, quanto mais rápido tivermos esses equipamentos, nós estaremos, logicamente, fazendo a distribuição adequada. Ok, nós conversamos com o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, que trouxe aqui novas informações sobre o caso suspeito que está sendo monitorado de um jovem, de 24 anos, lá em Ponta Porã. Secretário, muito obrigado pelas informações aqui no CBN Campo Grande. Eu que agradeço, mais uma vez, fazendo um apelo à população, lavar as mãos, o sabão, água e sabão, passar, quando estiver no comércio, porque o vírus pode, inclusive, ficar de 12 a 24 horas. Dá para dar uma dica, então, a pessoa vai lá, limpa o quintal, tira as garrafas, tira a água, depois vai lá, e 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 vai lá, evitar aglomeração, evitar contato, se estiver em processo gripal, evitar fazer com que haja espirros que possam alcançar pessoas próximas, fazer com que, ou seja, coloque a mão em frente ao nariz, ou mesmo possa fazer um movimento para ir para o lado do ombro, e se apertar a mão, se tiver, que é muito comum no nosso país, o aperto de mão, o abraço, a gente pede que, ao fazer isto, as pessoas possam lavar as mãos rotineiramente, e, inclusive, também o álcool, o álcool 70%, fornecer, o comércio fornecer a toda a população, inclusive há uma legislação que está tramitando a Assembleia, eu espero que seja aprovado, para que todo o comércio no Mato Grosso do Sul, oferecer o álcool em 70%, para que as pessoas possam fazer a sua asepsia. Ok, secretário, muito obrigado pelas informações, bom dia para o senhor. Um abraço, bom dia, obrigado. Agora, 10 horas e 14 minutos. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Em Centro Universitário Unigrã Capital, somos os melhores, somos Unigrã.